Eu já tive muitos problemas não só por racismo, mas pelo racismo e por onde eu moro. Porque se eu fosse um preto que mora em águas claras, às vezes poderia até ser tranquilo, mas eu falava, pô mano, eu sou preto e moro na estrutural, onde o pessoal já tira quebra aqui muito, já tem um certo preconceito. Quando eu falo que moro na estrutural, eu esqueço que o hotel é o lixão, se eu moro lá no lixão... Ah, você não tem a característica de alguém pra estar aqui na entrada, seu cabelo ele é bem crespo e tal. Porque eu sempre gostei do cabelo assim e eu usava muita trança. E ela fala que não é uma parada que chama a atenção, ela fala meio que na voz de... Isso é coisa de, tipo, familiar, tá ligado? Tipo, coisa de guia de quebra. Tipo, coisa de guia de quebra